Música As pessoas precisam ter tranquilidade, precisam ter um lugar para morar sabendo que ninguém vai tirar ele dali, que é o lugar dele próprio. E nós estamos fazendo esse esforço muito grande, já fizemos, através do mais tempo, quase 9.800 regularizações, ainda tem muitas para fazer, mas vamos fazer. Belo Horizonte tem uma carência de residência popular muito grande, nós identificamos cerca de 215 áreas de risco, que contempla muitas pessoas, muitas moradias, e desde o princípio do ano, março, nós começamos a fazer esse trabalho de proteção das encostas. Dessas 215, nós chegamos agora no final do ano com cerca de 77 prontas, já feitas. E logicamente, nós temos o ano que vem para fazer, você não trabalha a encosta na chuva, você trabalha a encosta na seca. Então, o ano que vem, quando acabar, nós continuaremos esse programa, vamos trabalhar em todas as encostas, fazer a proteção, e não queremos saber de encosta caindo, com as pessoas sofrendo danos severos físicos e materiais. Então, esse é um programa que a Prefeitura já está conduzindo desde o início do ano, e nós vamos ampliá-lo ano que vem, porque tem algumas que são mais complexas, que precisam de um projeto mais detalhado, já estamos fazendo esses projetos, de modo que eu espero que em um, dois anos, no máximo, nós tenhamos 100% dessas encostas protegidas, para que a gente possa, pelo menos na época da chuva, dormir sossegado. A gente não tinha direito a fazer um financiamento, para poder fazer uma reforma, até para construir mesmo, tivemos que comprar tudo com os nossos recursos. É muito importante ter um documento, você passa a ter mais segurança. Eu tenho mais ou menos 25 anos, que eu moro nesse bairro, moro no bairro Vista do Sol, e tem melhorado bastante, desde esse tempo todo, porque antes não tinha água, não tinha nada. Então, a gente fica muito feliz de saber que agora a gente vai ter esse documento, vai ter mais segurança.